Cíntia, lá no Ceará tem disso sim. Pois é, lá no Ceará, deputado na cama, sem camisa e presidente cortando cabelo, tudo ao vivo durante sessões na Assembleia Legislativa e é isso que está chamando a atenção, porque existe uma regra lá na Assembleia do Ceará que quando eles estiverem numa sessão virtual, ao presente, ao plenário virtual, eles precisam estar no parlamento. É a mesma regra adotada, por exemplo, na Câmara Federal e no Senado Federal. Mas aí o deputado João Jaime do PP estava participando de uma sessão virtual e na hora que foi convidado a dar o seu voto, ele apareceu assim. Esse é o vídeo do momento em que ele aparece muito bem adotado. Tira aí a tarja, por favor. Muito bem deitado. Olha aí, Ari, para quem está no rádio. Tem o áudio. Tem o áudio. Tem o áudio, então roda com o áudio. É o momento exato. Do começo. Deputada Juliana já colocou o seu voto, deputada João Jaime, votou só o deputado João Jaime aparecer. Deputado Oscar Rodrigues, deputado João Jaime apareceu. Muito bem, pode sair deputado, você está muito bem, pode sair. Deputado, deputado, pode tirar o deputado Jair, por favor. Ele já voçou. Pronto. É, deputado Luana, por favor. Deputado, deputado Ajunto Neto já votou. Deputado. Por que o presidente ficou sorrindo, Ari? Deve ser porque o colega estava semi-nu no vídeo. É. E aí, Ari, é o seguinte. Deitado na cama. O próprio deputado que estava presidindo aí, que é o Osmar Baqui, ele já tinha participado, uma vez, de uma votação, num lugar também totalmente inusitado, que é o segundo vídeo aí que eu mandei para a Nájula. Roda. Ele estava vestido, mas, porém, ele estava em outro lugar. Olha aí, tem áudio também. Eu estou até aqui cortando o cabelo aqui, no VIP aqui, no meu amigo Alex, no moto, e não poderia deixar de participar. Eu quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência e dizer o seguinte. Quero parabenizar a filha do senador Romário, a Ivi, pelas palavras dela. Quem não viu e não leu tem que ter a oportunidade de ler. Uma garotinha que tem síndrome de Down e disse o seguinte. Se eu sou ministro, eu sou muito mais importante na escola do que eu sou do ministério. Então, eu tenho uma sobrinha, a Pietra, que tem quatro anos de idade, filha do Pedro e da... Então... Aí é o seguinte, o Omar disse o seguinte, que ele não pode interferir, que não tem nada dizendo que seja uma quebra de decoro, e que o máximo que ele pode fazer é orientar os deputados que estejam compostos na hora de aparecer, que evitem... Mas ele não usou para ele mesmo, porque ele estava ali muito bem cortando o momento, cortando o cabelo. Eu quero dizer que agora eu quero participar direto do meu almoço, lá de casa. A pandemia trouxe essas questões. O deputado, quando ele argumenta isso, ele não está realmente errado, não. Os regimentos internos das casas legislativas, eles não... São omissos, né? Não, não preveem. É uma realidade realmente totalmente nova. Agora, estar sem roupa já é fim. Em outro local, tem ali aquela questão, temos rotações importantes e precisamos de coro, e temos internet, aí o deputado entra num dilema. Ele está no cabeleireiro, ele vai entrar, vai contar? Tanto é que algumas, a Câmara fez adequações, o Senado, mas as assembleias realmente ainda estão atrás de se adequar a essa realidade. Apoliana. Virtual. É, Amadeu, eu também quero fazer a mesma reivindicação que a Cíntia, eu gostaria de estar participando de algum outro lugar aqui do Jogo do Poder, se der para abrir essa brecha aí. Mas é no mínimo pitoresca essas cenas que a gente vê. Agora não tem previsão legal, não tem regimento que abarque qualquer tipo de punição aos parlamentares. E eles são donos do judiciário, né? Que apareceu com a chora da calcinha, o desembargador. E a biblioteca. E a biblioteca que caiu, a ancha. Que era falsa, teve, que já apareceu tomando banho. Antes de acionar o farol, eu quero dizer para vocês que as reivindicações de vocês foram negadas, automaticamente negadas. Não vão nem ser levadas ao pleno. Nem levadas a lugar algum. Aqui é reza. Parou na CCJ. Aqui existe democracia, meu amigo. Aqui existe democracia. Pois não, farol? Olha, não houve quebra de decoro porque ele não mostrou a barriga. Foi só do pescoço para cima. Então, não chegou a ser uma quebra de decoro. Agora, quanto a participar de locais inusitados, nós mostramos aqui no Jogo do Poder, dois vereadores, sim, de uma cidade de Jataizinho, que participaram da praia durante duas sessões extraordinárias para aumentar os próprios salários. As sessões extraordinárias, que duraram 22 minutos, eram para reajustar os próprios salários. Eles estavam na praia. Nós mostramos aqui um trecho, eles lá rindo, tomando lá o drink. E aí, o Ministério Público entrou com uma ação contra eles, pedindo uma indenização de 100 mil reais. O EMP entendeu que eles não podiam estar na praia aprovando o aumento salarial. Foi o entendimento do EMP, né? Então, é bom ficar de olho. Não era o caso, né? A não ser que a casa deles seja uma casa de praia desse... Enfim. Mas é uma questão que os regimentos têm que se posicionar, né? Gostos, medicina, diagnóstico, a sua saúde em primeiro lugar. Os nossos exames são...